O que você está fazendo aqui? Nada, eu não tinha pra onde ir, tava dando uma volta e vim ver como é a casa que você trabalha. É essa aí, olha como é bonita. Bonita, sim. Já aprontou alguma? Eu? Tá louco. Conheço você, Alice. Você não me viu, eu pareço um anjo. E tanto que não tem nada que te interesse. Você acha que é difícil lidar com essa gente? Porque eles estão sempre pensando que a gente não sabe nada. Uma babá não entende de amor maior. Eles nunca acham que a gente vê as coisas. É mais fácil. Eu já tô voltando de velho. A gente é pobre, né? A gente não sabe nada. Ah, não perdeu um emprego nisso. Que nada!